Vai ser de repente quando acontecer Um povo aqui na terra desaparecer Num pescar de olhos a igreja vai subir Se prepara a noiva que o noivo vem aí Com poder e grande majestade pra levar os seus Um povo aqui na terra vai ver que perdeu O arrebatamento Há milhões de seus pilotos vão cair no chão O mundo em desespero procurando uma solução Cientistas tentam entender toda a verdade É fato, é real, é realidade Desapareceu, desapareceu Um povo diferente que dizia ser os crentes Desapareceu, desapareceu Um povo diferente que dizia ser os crentes É o fim do mundo É o apocalipse, vai ser desespero O anticristo, o arrenenço é verdadeiro O número da besta vai ser colocado No pulso ou na testa dos desesperados É o fim do mundo É o apocalipse, vai ser desespero O anticristo, o arrenenço é verdadeiro O número da besta vai ser colocado No pulso ou na testa dos desesperados Aviões e seus pilotos vão cair no chão O mundo em desespero procurando uma solução Cientistas tentam entender toda a verdade É fato, é real, é realidade Desapareceu, desapareceu Um povo diferente que dizia ser os crentes Desapareceu, desapareceu Um povo diferente que dizia ser os crentes É o fim do mundo É o apocalipse, vai ser desespero O anticristo, o arrenenço é verdadeiro O número da besta vai ser colocado No pulso ou na testa dos desesperados É o fim do mundo É o apocalipse, vai ser desespero O anticristo, o arrenenço é verdadeiro O número da besta vai ser colocado No pulso ou na testa dos desesperados Mas a igreja vai entrar no céu Adorando ao rei Adorando ao rei Adorando ao rei Mas a igreja vai entrar no céu Adorando ao rei Adorando ao rei Adorando ao rei É o fim do mundo É o apocalipse, vai ser desespero O anticristo, o arrenenço é verdadeiro O número da besta vai ser colocado No pulso ou na testa dos desesperados É o fim do mundo É o apocalipse, vai ser desespero O anticristo, o arrenenço é verdadeiro O número da besta vai ser colocado No pulso ou na testa dos desesperados É o fim do mundo O número da besta vai ser colocado Legenda Adriana Zanotto